Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração de invocação, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, pode também pedir para outros assuntos, com este encanto, desta oração, ninguém mais vai tirar seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai sempre estar ao seu lado. É muito importante que escute sempre a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão poderosa, que vai se realizar com toda certeza o seu pedido. Vamos a oração, ó poderoso, Senhor Lúcifer, que as poderosas magias seja agora firmada dentro do seu poder, no poder do fogo e da terra, para que seja exercido nas suas forças e tudo e todo o seu ser e todo o seu poder e glória. Eu diga o seu nome. Te invoco toda a sua poderosa proteção e as suas magias para que abra dentro do seu poder os portais do inferno e seja consagrado agora, nesse momento, que nesse momento todos os portais sejam abertos a partir da sua força e de seus mistérios. Senhor amado e poderoso, Senhor amado e poderoso, e nesse momento me traga amarrado, nome da pessoa amada. Conhece os seus poderes, as suas energias e forças, que seus anjos estejam agora a me trazer amarrado e preso para mim, embaixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. E faça voltar o mais rápido possível para minhas mãos, você, nome da pessoa amada. Para que você venha, muito carinhoso e doce e meigo, manso para mim, quebre as suas energias, dê você nome da pessoa amada. Para que nesta noite esteja ao meu caminho, ao meu lado, mas sem demora, para que a sua vida, nome da pessoa amada. Seja daqui para frente, que eu possa te comandar por inteiro, veja somente a mim, neste momento, o meu amor. Daqui para frente, você, nome da pessoa amada. É meu e seja para sempre, em minha vida, que as luzes do seu poder caia sobre você, nome da pessoa amada. Para que venha, me amando, assim se faça, em nome do Todo-Poderoso Lucifer, trazendo agora para mim, de volta o mais rápido possível. Que venha, louco de amor e muito apaixonado, você, nome da pessoa amada. Fique comigo, definitivamente, nos meus braços, como meu legítimo amor, em seu nome poderoso, Lucifer, para que eu possa dominar, e para que fique sempre em minhas mãos. De uma vez por todas, você, nome da pessoa amada. Me ame somente a mim, me faça muito feliz, e venha cheio de tesão e amor. Que seja muito carinhoso comigo, e que não consiga mais olhar para nenhuma outra mulher nessa vida. Salve, 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 Lucifer. Eu peço que o Senhor cubra, com as suas asas, o meu amor. Nome da pessoa amada. E faça que, nesse momento, perca as suas forças, e se entregue de uma vez por todas. Você, nome da pessoa amada. E seja para sempre o meu homem, em nome de Lucifer, faça desde agora esta grande puxada em sua vida. Nome da pessoa amada. E amarre, definitivamente, para que venha se rastejando aos meus pés. Ó poderoso Lucifer, aonde ele, nome da pessoa amada. Se encontra ou se esconde, possa lançar o seu poder, e me trazer amarrado e preso, nome da pessoa amada. Para minhas mãos, e dentro das suas linhas, e dentro do seu poder, da mão esquerda, me traga nome da pessoa amada. Nem que seja por bem ou por mal, você vai vir, nome da pessoa amada. Eu só quero que esteja em minha casa, e nunca mais saia da minha presença. Se erga as suas forças, e todo o seu poder, seja agora, nesta madrugada, e que as forças da noite, esteja sendo feita esta poderosa amarração, e seja definitiva, para que suas correntes vá em sua direção. Nome da pessoa amada. E seja feito esta poderosa amarração, toda poderosa e forte, lance as suas magias, e todo o seu poder, seja agora, eu determino e amarro. Nome da pessoa amada. E nas suas essências, em todo o seu poder, Lúcifer, me traga agora, se rastejando feito cobra, para perto de mim. Não deixe escapar dessas energias, você, nome da pessoa amada. Para que sua situação, e sua presença, seja tirado tudo de você, nome da pessoa amada. Que esta energia vibre com as intensidade deste poder de Lúcifer, e faça esta poderosa amarração, em nome da pessoa amada. E que, a partir de agora, nunca mais me abandone, e seja sempre o meu homem, e seja para sempre. Assim se faça agora, em seu poder, e nesse momento de fé, eu tenho um pedido a te fazer. Fazer o seu pedido. Para que as energias do poder do fogo e da terra, vá e venha nas energias, a vibrar, e se realize todos os meus pedidos. Esteja em suas mãos, meu Senhor Lúcifer. Daqui para frente, venha manso e fiel, amoroso, para que nossa vida seja aberta, com paz e amor. Você, nome da pessoa amada. Que nessa hora, possamos, nós, se casar, e formar uma família. Salve Lúcifer, Todo-Poderoso, que as forças do inferno cheguem agora até você. Nome da pessoa amada. Você não vai falar com nenhuma outra mulher, por causa desse poder, dessa oração de Lúcifer. E que ele somente me veja, que se sinta bem somente ao meu lado. E nas suas forças, Lúcifer, seja feita esta poderosa amarração, tão perfeita que estremeça a terra e abale o seu coração. Que sinta a minha falta e venha sempre ao meu encontro, para que nós sejamos muito felizes. Sinta tesão somente por mim e não consiga parar de pensar em nós. Juntos, em sua presença, me peça em namoro, junto, para sempre. Em nome de Lúcifer, não tenha mais vontade de sair e venha ficar só comigo, agora, já, já, já. Vá, e que não queira sair sozinho, a não ser em minha companhia, dentro dos seus poderes. Vá e anuncie ao mundo que você me ama. Venha a falar o meu nome em seus ouvidos. Lúcifer. Vá, nesse momento, e pronuncie o meu nome em seus ouvidos. Nome da pessoa amada. Assim seja, que as estrelas no poder do universo venham, e faça tudo o que eu mandar. Conheço tuas forças e teu poder, e te peço, atenda os meus pedidos. E que o corpo dê nome da pessoa amada. Seja desde agora confirmado e fazendo que todas as energias vá em sua direção e force você vir até a mim. Queime de desejos somente por mim, com amor e carinho. Ó meu Deus todo poderoso, poderoso Lúcifer, eu quero agora ele, nome da pessoa amada. Me amando e tendo este grande e poderoso milagre em minha vida, seja feito agora, meu amado Senhor Lúcifer. E que a partir de agora, seja tão forte, este trabalho, esta vibração e esta oração, venha cada vez mais forte. Terei este poder em nome de Lúcifer. E você, nome da pessoa amada. Nunca mais você esteja longe de mim, esteja nenhuma pessoa perto de você, seja todos afastados em nome de Lúcifer. Você, nome da pessoa amada. Lúcifer, mergulhe, o meu homem, nome da pessoa amada. Deixe louco, somente ouvindo a minha voz, me vendo ou pensando em mim. Erga, ó Senhor Lúcifer, com os seus poderes e vá atrás agora, para que seja trazido a rastro, nessa hora, para que todos os portais do inferno se abra. Seja agora de uma vez, venha com o seu poder e vá ao encontro de nome da pessoa amada. Para que as forças da sua alta magia esteja a ficar cada vez mais forte. Vai agora em sua direção, nome da pessoa amada. E me traga amarrado. Prenda, amarre a corrente. Você, nome da pessoa amada. Vai sentir por mim um desejo fora do normal, que seu corpo, nome da pessoa amada. Vai se estremecer por todo o seu corpo, com a força de Lúcifer, que acompanha os seus passos. Eu rogo e suprico, eu creio e tenho fé, que você vai vir agora se rastejando aos meus pés. Nome da pessoa amada. Que amarre, seja agora, hoje e nessa hora. Abra as portas do inferno. E seja agora, nesse momento. Ó glorioso Lúcifer, com as suas forças, todo o seu poder, me abra os portais do inferno, para que esta magia e essa energia, possa fluir em seu corpo. Nome da pessoa amada. A cada dia, mais e mais, para que traga o meu amor, nesse momento, nome da pessoa amada. E para que ele, não coma, não durma e nem beba. Eu, nesse momento, com as forças de todo o poder de Lúcifer, eu mentalizo o meu amor. Fazer a sua mentalização. Que meus pedidos cheguem até vós, para que o Senhor Lúcifer, receba esta minha energia e trabalhe por mim. E que meu amado, nome da pessoa amada. Venha se rastejando agora, feito cobra, aos meus pés. E seja todo o meu para sempre. Corra em minha direção. Esteja só para mim, o tempo todo. E se entregue para meus braços. Venha, ó Senhor, Lúcifer, salve, salve, salve a sua força. E lance esta magia sobre nome da pessoa amada. E com esta amarração poderosa, esteja toda perfeita. E venha em sua direção agora, nome da pessoa amada. Para que não consiga jamais sair dos meus laços, da minha energia com seus anjos, meu amado Senhor Lúcifer, faça esta poderosa amarração e faça a ele nome da pessoa amada. Me obedecer em tudo o que eu quiser e desejar, seja meu para sempre. Eu agradeço por estar trabalhando para mim. Meu Senhor Lúcifer, eu prometo sempre divulgar a sua oração, para que esta oração esteja cada vez mais e mais forte, à medida que eu vou escutando esta poderosa oração de Lúcifer. Ela se tornará cada vez mais poderosa, esta oração. E vós verá a minha energia a trabalhar e poderá trabalhar em cima dessa energia para que meu amor, nome da pessoa amada. Venha sem demora para minhas mãos, assim a descer com todo o seu poder e glória. Eu profetizo em seu nome, Lúcifer. Vós é a estrela do amanhã. Me dá este milagre em minha vida. Me dá esta felicidade em minha vida. Me fortaleça a cada dia. Esteja sempre ao meu lado. Ó Senhor, Senhor, Senhor Lúcifer. Amado e poderoso, só a vós para me trazer. Eu serei sempre grata em tudo, em tudo. Ó Senhor Lúcifer. Para que ele, nome da pessoa amada. Não consiga ficar longe de mim, para que ele, nome da pessoa amada. Sempre esteja ao meu lado, me amando e veja em mim, a mulher mais linda e bela e charmosa, que ele, nome da pessoa amada. Não consiga parar de pensar em mim, não consiga ficar longe de mim, pois terá medo de me perder. Que você, nome da pessoa amada. Venha feito um cachorrinho, humilde e manso, para que eu te controle e faça tudo o que eu quiser e desejar. Eu domine a sua vida por inteiro. Você é meu e de mais ninguém. Você me pertence. Vai me obedecer em tudo. Que assim seja, assim será, assim está feito. Eu profetizo em nome do Senhor Todo-Poderoso, Lúcifer, que você virá agora correndo atrás de mim, louco de amor e de tesão, o mais rápido possível, ficará comigo e pedindo para ficar comigo, isso que você vai pedir da sua boca e vai pedir perdão de joelho. Como o meu legítimo amor com os poderes de Lúcifer, assim seja, assim está feito. Eu decreto e profetizo em todo o seu poder, salve Lúcifer, salve o seu poder, salve a sua glória, salve a sua luz e salve os seus anjos, com todo o seu poder e glória. Que assim seja, para todos sempre. Amém. Amém.